O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é mais um Cine Federal. Antes de sermos imagem audiovisual em uma tela, tal como sou para vocês agora, por exemplo, somos também matéria que existe e se move no espaço. A afirmação do ser traz consigo uma série de implicações políticas e sociais. Afinal de contas, sempre estamos interagindo com os outros à nossa volta. Mas quando o corpo passa para uma tela, ele pode ser ressignificado através da linguagem audiovisual da montagem, do plano e da postura em cena. Estudar as múltiplas representações do corpo no cinema foi o objetivo da publicação Cinema e Corpo, organizada pelas professoras Soraya Saura e Ana Cristina Zimmermann, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em São Paulo. A obra reúne artigos de pesquisadores da área da educação física, da educação, história, cinema, entre outras áreas do conhecimento, que discutem sobre o corpo no cinema em várias épocas, gêneros e obras distintas. Eu conversei com as organizadoras do livro sobre esses aspectos e um pouco sobre essa reflexão. E você agora confere esse material. O corpo é um tema de pesquisa, um tema de estudos de várias áreas, não só da educação física e do esporte. Então, ele surge um pouco com essa curiosidade. O que as outras áreas estão discutindo sobre o corpo? Será que eles olham para o corpo da mesma maneira que a gente olha? Quais são... o que pode ser agregado aí nessa visão de corpo, então, né? E aí a gente busca essa diversidade dentro do projeto, né? Dialogar, então, com as mais diferentes áreas, sobre os mais diferentes temas que trabalham, então, com a temática do corpo. Por isso, a razão dessa diversidade, né? Maior dessa diversidade. E a publicação está diretamente vinculada ao projeto Cinema e Corpo, que é um projeto que já está acontecendo desde 2012, com uma parceria da EFE com o Sinusp, no sentido de promover sessões de cinema públicas, abertas, enfim, a toda a comunidade e interessados para discutir esses temas com essa perspectiva que a Soléia comentou. Então, desde o início do projeto, a ideia era ampliar as discussões, estabelecer esse diálogo multidisciplinar, convidar colegas, enfim, que estão envolvidos com a temática, com diferentes perspectivas, e o que tem promovido um diálogo muito rico, né? Para todos os participantes. Desde o início, a gente já tinha a intenção de produzir e de transformar isso em uma publicação, pela qualidade das discussões apresentadas, né? A qualidade dos professores e dos participantes, palestrantes, enfim. Então, desde o início, a gente tem incentivado todos os participantes a produzir o texto associado à discussão realizada durante o projeto. Gente, o interessante é que, como a gente tem estabelecido ao longo desse projeto, diálogo com pessoas de diferentes áreas, inclusive com o pessoal do cinema mesmo, da ECA e da USP, diretores, diretores, diretoras que vieram falar sobre os seus filmes, têm aprendido também bastante sobre o cinema. Independente da... É algo que todos os palestrantes têm destacado, e mesmo as pessoas que participam, porque como é uma sessão aberta, são sessões abertas, o público é muito variado. Às vezes o público vem em função do filme, às vezes o público vem em função do palestrante, ou em função do tema. Então, concentra diferentes áreas, né? Às vezes tem bastante gente das ciências humanas, mais pessoas do cinema, da educação física, enfim, da literatura, e isso cria, muitas vezes, até diálogos muito curiosos e interessantes, porque até afinar as nomenclaturas, o que cada um entende por isso, por aquilo, ou mesmo por corpo, né? Então, esse desajusto, o desconforto inicial, ele acaba se tornando algo muito interessante e até divertido. Que é um pouco da universidade promover esse debate em ter áreas, né? Difícil a gente fazer esse esforço de dialogar com as diferenças, e a gente acredita nesse papel da universidade, né? E o projeto, ele ganha, então, muitos elogios por conta de exercer, de colocar a gente nesse lugar um pouco mais desconfortável, como a Ana falou, mas, ao mesmo tempo, esse alinhamento e esse debate, enfim, e essa disponibilidade, abertura para o outro, né? Para o diferente também, olhar sobre outros pontos de vista, quer dizer, abrir-se outros campos de pesquisa também, né? Isso é bem interessante também no projeto. Você passa a olhar o corpo, o movimento, as atividades físicas e esportivas, de outros pontos de vista. E aí surgem pesquisas muito interessantes também, em termos de pesquisa. O cinema vai pegar as narrativas, né? Ele está interessado nas histórias, nas histórias de superação, nas histórias de luta, nas histórias de, enfim, os dramas humanos, né? Como disse a Ana. E aí o campo esportivo é um prato cheio para isso, né? Quer dizer, você tem ali a questão da superação individual, dramas envolvidos em qualquer competição, né? Em qualquer jogo. E aí o cinema, ele não vai trazer a competição em si, né? Ou o movimento em si. Ou a aspiração física, propriamente dita, ou técnica, né? Mas ele vai pegar todos os elementos da narrativa vivida daquelas pessoas, né? Então você vai ter, por exemplo, personagens muito controversos. O cinema gosta disso, né? Claro, todos nós gostamos. Então, personagens como Esqueno, ou como Garrincha, ou os lutadores de boxe, né? Que, enfim, com uma dramaticidade mais acentuada, né? Nas suas histórias de vida, né? Então o cinema traz muito isso do esporte de alto rendimento. E são histórias fascinantes, né? Então o cinema consegue trabalhar muito bem com essas narrativas esportivas, de um modo geral. E tem os elementos estéticos também associados a representações do corpo mesmo, né? Como o filme, né? É. Então, tem esse elemento aí da relação estética que se estabelece na apreciação do corpo, dos movimentos, né? Que o esporte, ou, enfim, as práticas corporais, de modo geral, vão realmente acentuar essa relação. Tanto o ficcional quanto o documentário sempre tem um elemento aí que é o histórico, contextual, enfim, o ponto de vista de quem, dos diretores do filme, né? Qual a intenção do filme, o que se pretende mostrar, enfim, tem ali uma mensagem, tem uma ideia, tem um propósito, né? Porque mesmo um documentário, ele tem um viés aí, né? O que se quer mostrar, o que se quer evidenciar, o que se quer... Então, todo documentário, por mais que almeje essa questão, a proximidade com a verdade, enfim, ele vai ter ali o olhar, né? As escolhas, os cortes, os ângulos de filmagem, os depoimentos selecionados, né? Então, de qualquer forma, qualquer análise, tanto de documentário quanto de ficcional, ela tem que ser bem contextualizada, né? Ampliada mesmo. Claro que os documentários, eles têm também, eles são datados, né? Eles têm as suas épocas. Quais são os temas agora que estão em alta? Ah, é o doping, são as questões de gênero, são as questões... Enfim, quais são os temas que estão mobilizando as preocupações atuais, contemporâneas? Quais os temas que mobilizavam, né, em outras épocas, em outros períodos, em outros locais? A ficção, ela tem um caráter mais atemporal, ela não é tão datada muitas vezes, né? Um filme, ele pode ser da década de 20, 30 e ser bastante atual. Você tem agora muitas narrativas que elas são complexas. Então, tem muito, né, o que eles estão chamando agora de documentário-ficção, por exemplo, né? Quer dizer, não tem essa separação, né? Como a Ana está dizendo, exatamente o que é um documentário, né? Ou é um documentário-ficção, quer dizer, um documentário com alguns elementos ficcionais, ou não se separa mais comédia, aventura, romance, né? Porque os filmes estão atingindo essa complexidade também, né? Então, fica mais difícil de você colocá-los em determinadas categorias, muitas vezes. É, como se trata de um recorte, sempre? Como se trata sempre de um recorte, né? De uma condução do olhar, a gente, principalmente no caso dos documentários, que tem essa preocupação, talvez essa intenção de vinculação com uma verdade, a gente tem que ter sempre esse cuidado de lembrar, né? É um recorte, é um olhar, é uma condução, tem uma narrativa, tem uma sequência de imagens que ela foi estudada, né? Para levar a uma determinada interpretação, provavelmente. Então, eu até, particularmente, acho mais difícil trabalhar com documentários, nesse sentido. A ficção, ela já se propõe a trazer questões e não se vincula necessariamente a trazer verdades, né? Ela traz questões. O documentário, ele tem aí uma certa deseja, talvez, né? Trazer essas verdades, mas há que se ter sempre esse olhar, assim, essa compreensão de recorte, de intenção, de narrativa, enfim. A representação do corpo, não só no audiovisual, na arte, ela retrata um contexto, né? De uma época, de um certo olhar, né? Então, por exemplo, nesse texto dos robôs, a relação com os avatares, digamos assim, né? Com as criações possíveis do corpo, com as representações do homem-máquina, né? Vão mudando ao longo do tempo, né? Então, se no início você tem um corpo mecânico, né? Como o Leonardo da Vinci, ou como a gente estuda muitas vezes, né? Um corpo em partes, um corpo robotizado, um corpo máquina, né? Elevado à sua enésima potência, né? Por exemplo, um robô muito forte, uma máquina muito forte, muito potente em força. Hoje você tem, por exemplo, avatares mais humanizados, né? Com sentimentos, quer dizer, continuam com aquela potência de força aumentada, força, velocidade, né? Capacidades expandidas do corpo, digamos assim, super-heróis, né? Mas estão muito humanizados também, né? As emoções não estão mais de fora desses avatares, digamos assim. Então, é muito interessante a gente olhar para as representações do corpo na arte, porque são as nossas representações, né? Um pouco como a gente vai dando, elaborando significados para a nossa própria corporeidade. E isso o projeto, ele traz, assim, de maneira muito ampla, muito forte. É, é interessante que essas representações, elas vão reeditar, elas vão reelaborar constantemente dramas humanos que são eternos, né? Desde a nossa existência, quanto à humanidade, a gente vivencia esses dramas todos. Essas questões vinculadas à humanidade, à corporeidade, enfim. E poder pensar essas construções, essas ações, sobre diferentes aspectos, enriquece as discussões, independentemente da área, né? Porque dentro do meio acadêmico, a gente tem uma fragmentação muito grande ainda das áreas de conhecimento. e a gente acaba perdendo alguns elementos que podem nos ajudar a pensar de maneira mais complexa, talvez, ampliada, enfim, considerando a humanidade mesmo. O gênero também está passando por isso, quer dizer, não faz tanta diferença, né? É a classificação, né? Mas a transição, a liberdade de transição é mais importante do que a classificação, muitas vezes, né? Nesse sentido, tanto em relação ao tempo de gênero quanto a qualquer outro, o cinema, ele tem um elemento bem peculiar que ele permite ao espectador ver sem ser visto, né? Ou assistir sem ter que necessariamente sentir uma opinião, né? Você, o espectador, ele está protegido, né? Ele consegue se relacionar com um drama, com uma questão, com, enfim, com diferentes estéticas e tem essa possibilidade, esse mínimo momento, enfim, de viver essa questão, esse estranhamento, esse desconforto, sem necessariamente ter que se manifestar a respeito, né? E isso é uma questão interessante do cinema, ele permite viver esses dramas humanos e repensar algumas questões, enfim, muitas vezes a gente sai do cinema pensando, né? Mesmo que seja um estranhamento, a pessoa fica desconfortável, ela tem essa possibilidade. A gente vê muito também o exercício da alteridade, né? Quer dizer, de você estar, de fato, no lugar do outro, se emocionar com aquelas questões, que se fosse por essa narrativa fílmica, você não teria contato com isso, talvez, né? Ou não pensaria sobre essas questões, né? De alguma forma. Questões que nos ajudam a pensar, essas questões nos ajudam a pensar a noção de corpo e corporeidade, né? A ideia de que nós, não necessariamente nós descorporificamos, né? Nós estamos livres de corpo, nós estendemos a nossa corporeidade para outros espaços, né? Nós potencializamos, né? A visão, ou todos, enfim, esse corpo, ele se amplia, né? Se estende. Então, é só porque nós somos corpo que nós podemos viver dessa forma esses ambientes virtuais, né? Isso não seria possível mesmo as pessoas que atualmente estudam essas tecnologias, né? Já se chegou à conclusão que a importância de um corpo físico, né? Então, estende, tem essa potência de estender essa corporidade, ela é fundamental, né? Então, esse exercício que o cinema nos permite é um exercício corporal. Sobretudo, porque nós estamos lá, nós saímos de casa, né? É. E nos propomos a viver com o nosso corpo tramas que são apresentadas por outrem, por um diretor, por atores, né? Então, nós sentimos tensão, nós nos emocionamos, nós estranhamos o silêncio, nós temos medo, nós... Enfim, nós estamos ali interagindo com aquela... com aquela história, com aquela narrativa, com aquelas representações, né? E mesmo quando elas não nos agradam, né? Quando elas causam estranhamento, elas... estamos em diálogo com essas representações, né? Às vezes, a inquietação, inclusive, ela é... muito importante. Outra coisa, né? Do projeto também, a continuidade dele. Quer dizer, já vai formando também uma tradição, né? De se debater o corpo no cinema. Então, para o momento, o merchandising aqui está o livro. Quem tiver interesse, pode entrar em contato conosco aqui na Escola de Educação Física e Esporte da USP, ou com o Sinuspe, que é o cinema da USP. Nós temos aqui os exemplares para a distribuição gratuita de quem... para instituições, pesquisadores, enfim, pessoas que tiverem interesse. Mas também, no site do Sinuspe, da USP, tem lá já disponível o PDF do livro. Para aqueles que tiverem... Esse de outros também. Esse de outros. Esse livro, ele é o nono volume da coleção Sinuspe. Continuaremos aí com o projeto. Quem tiver mais interesse em saber mais, também tem o blog, cinemacor.com. Tem também a página do nosso grupo de estudos. Tem um site, Pula, Pula o grupo de estudos. Grupo Pula e Feusp. Tem um site aí, tem todos os links do projeto. Tem os vídeos também das discussões, das palestras. Então, quem tiver interesse e gostou muito do texto do professor X ali, vai lá que acha o vídeo também, enfim. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Agradeço mais uma vez a sua audiência e lembrando que logo aqui embaixo estão os nossos endereços para você mandar sugestões, acompanhar esse e outros programas e também curtir a gente lá no Facebook e nas nossas redes sociais. Eu volto na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.